Olá, muito boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. No Dia Internacional da Mulher, um alerta. Casos de feminicídio no Estado voltam a crescer e preocupam. Ônibus da Lei Maria da Penha leva orientação às vítimas de violência doméstica. Atingidos pela chuva de 2018 em Vila Velha, tentam sacar FGTS. E Prefeitura monta esquema especial de atendimento. E ainda, as dicas da Agenda Cultural pra você programar o seu final de semana. Na esquina da Record News tem o som da banda Comichão. Que a pegada aqui é diferente é internacional. E vamos viajar até Ibirassu pra conhecer o Mosteiros em Budista, que nesta época do ano atrai turistas de todo o país. Então não sai daí que o Link Espírito Santo está só começando. No Dia Internacional da Mulher, os números da violência não nos deixam comemorar. Os casos de agressão e feminicídios voltaram a crescer aqui no Espírito Santo. E um título do passado volta a nos assombrar. O do estado mais violento do país para as mulheres. Cristina Azevedo tinha 33 anos e foi morta no início deste ano pelo marido. Maikele Rodrigues tinha 28. Foi estuprada e morta a tiros no sábado de carnaval. Cristina e Maikele entraram para uma preocupante estatística. A de mulheres assassinadas no Espírito Santo. Segundo a SESP, até janeiro, seis mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado. Em 2018, no mesmo período, foram quatro casos. Das 93 mulheres assassinadas no Espírito Santo em todo o ano passado, 33 foram vítimas de feminicídio. Ou seja, foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. 44% dos casos foram aqui na Grande Vitória. Mas a violência contra a mulher também acontece no interior. Um dos crimes que mais chocaram os capixabas nos últimos dias aconteceu na região do Caparaó. A vendedora Jane Cherubim foi brutalmente espancada pelo namorado Jonas Amaral. Jane foi encontrada pelos irmãos Seminua e abandonada em uma estrada de terra. O agressor chegou a enviar à mãe de Jane um áudio. Logo depois de quase ter tirado a vida da namorada. O Felipe e a Dona Maria, eu estava lá no bar trabalhando. Pedi para ela perto de mim, ela não quis. Para fazer desfeita da minha pessoa, Dona Maria. E ela que está aqui agora fingindo que é não sei o que, ela está desmaiada no asfalto. Eu cansei, Dona Maria. Eu fiz de tudo para vocês. Cansei dessa vida em poques da minha. Cansei mesmo. Jonas continua foragido e uma força-tarefa com policiais de Minas e Espírito Santo foi montada para tentar prendê-lo. Ele está sendo procurado pelas polícias, não só do Espírito Santo, mas também pela Polícia de Minas Gerais. Estamos em intercâmbio. Estamos fazendo contato com a Polícia Militar de Minas, a Polícia Civil de Minas. O cerco está fechando. Ele não vai ter muito tempo para escapar. Certamente ele será preso. Ou ele vai se entregar ou ele vai ser preso pelas nossas forças. E os casos recentes de violência contra a mulher aqui no Estado reacenderam um alerta, segundo a promotora Cláudia Buquerque Garcia, que é coordenadora do NVID, o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica. O Espírito Santo já foi considerado o Estado mais violento para as mulheres em todo o país, posto que não queremos retomar. Durante décadas, nós ocupamos as primeiras colocações de homicídios e feminicídios no Brasil. Hoje, não estamos mais liderando esse ranking. Mas os nossos números ainda são alarmantes. Vivemos uma epidemia de violências contra as mulheres. E mais, temos uma perpetuação de uma violência que, ao contrário das mortes de mulheres brancas, que a gente viu uma diminuição nos últimos anos, nós temos as mortes de mulheres negras. Essas, segundo as estatísticas, tiveram um aumento de 54%. Para a promotora, é preciso dar novo fôlego às discussões sobre o feminicídio. E para monitorar esses casos ainda mais de perto, a partir deste mês, o Estado passará a contar com um mapa de mortes violentas contra as mulheres. Desde 2016, nós temos catalogado todas as mortes violentas de mulheres no Estado do Espírito Santo. No final do ano passado, precisamente em dezembro de 2018, nós lançamos na nossa intranet, ou seja, na nossa internet interna, para os membros e servidores, o mapa de mortes violentas de mulheres de A a Z. Ali é possível você acompanhar de forma dinâmica, porque é um mapa que vai sendo alimentado diariamente, dados sobre bairro, idade, relacionamento íntimo com o agressor, que mantinha com a vítima, ou seja, é um raio-x desses feminicídios e desses homicídios. A partir do dia 22 de março, nós estaremos disponibilizando para toda a sociedade. Nós esperamos, com isso, contribuir para o fomento de políticas públicas. E para marcar esse Dia Internacional da Mulher, uma ação de conscientização aconteceu no centro de Vila Velha. E o ônibus da Lei Maria da PEN estava lá, para orientar as vítimas de violência. O dia começou especial para as mulheres que passaram pela Praça Duque de Caxias, no centro de Vila Velha. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, elas tiveram a oportunidade de fazer o cabelo, a sobrancelha e também receber orientações de saúde. À primeira vista, a ação pode ser um gesto simples, mas para elas tem um significado especial. A mulher tem sempre que se valorizar, né? Porque quando a gente se valoriza, nossa autoestima automaticamente está bem. Muitas dessas mulheres têm histórias de vida marcadas pelo machismo. Criei meus filhos sozinhos e Deus, né? Eu só botava comida dentro de casa, né? Como é que a senhora se sentia? Muito mal. Só chorava. Mas hoje, a dona Adelinda escreve a própria história. Hoje, graças a Deus, eu estou vivendo. Vou passear, vou sair com minhas amigas. Eu não podia fazer isso. Assim como ela, outras mulheres têm histórias parecidas. E todas aqui sabem da necessidade das mulheres serem mais respeitadas. A mulher tem que ser respeitada, né? Entendeu? E não somos, né? Não dão o valor que realmente a mulher merece, né? Já que esse valor não vem, o respeito tem que vir de si mesma, né? Claro. Por isso que eu me cuido, né? Com valor não, mas eu me cuido, né? Porque eu quero o melhor pra mim. O ônibus da Lei Maria da Penha esteve durante todo o dia na praça acolhendo as mulheres vítimas de violência. A juíza responsável pela ação reforçou a importância de denunciar. Tome uma atitude antes que seja tarde. Isso é o que nós falamos pra todas as mulheres de hoje. Parabenizar aquelas que se encorajaram. E dar um ânimo àquelas que ainda não tomaram o coragem para denunciar. Mas que denuncie. Porque, na verdade, o silêncio tem que ser rompido. Porque senão vem prejuízo não só da vítima, mas de toda a família da vítima. Então denuncie. Antes que seja tarde demais. Agora nós vamos direto à nossa redação com o Vitor Zucolotti, que tem mais notícias dessa sexta-feira pra gente. Boa noite pra você, Vitor. Boa noite, Adriana. Você de casa. A gente começa o Direto da Redação falando sobre o caso da vendedora Jane Cherubim, que foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro no sul do estado. O delegado de plantão da cidade de Alegre vai pedir a prisão do pai de Jonas Amaral, que é acusado de agredir a Jane. Segundo o delegado, o pai deu fuga pro filho após o crime que aconteceu na última segunda-feira. A mesma câmera que flagrou o momento em que o casal deixava a cervejaria, registrou horas depois o momento em que um veículo passa pela mesma estrada. Segundo o delegado, neste mesmo veículo estavam Jonas e o pai dele. Bom, e mesmo diante aí da brutalidade deste caso, pessoas estão querendo tirar proveito da situação. O irmão de Jane, Salvador Cherubim, denunciou à polícia perfis falsos, que tem aí o objetivo de arrecadar dinheiro em nome da vendedora. Duas contas foram identificadas em um site de financiamento coletivo. Uma conta foi criada em João Pessoa, na Paraíba, e pedia aí cerca de 20 mil reais. Uma outra, criada aqui no estado, mas que já foi retirada do ar, pedia 3 mil reais. Inclusive, usavam o nome de um dos irmãos da Jane e uma das contas ainda também afirma que a vendedora vai precisar aí de fazer uma cirurgia de deslocamento de retina que não é coberta pelo SUS. Fica então um recado pra você de casa, a família não fez nenhuma conta e está indignada com essa situação. E mais violência, gente. Dessa vez em Viana, o garçom Bruno Andrade, de 33 anos, foi assassinado com seis tiros na noite desta quinta-feira, em Vila Betânia. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite, no bar onde o Bruno trabalhava, há poucos dias. A vítima não tinha passagem pela polícia e, segundo vizinhos, era de Minas Gerais e morava na cidade há pouco mais de um ano. A polícia acredita que ele tenha sido morto por engano. E um adolescente de 16 anos desapareceu nesta quinta-feira em uma maré no bairro Porto Novo, em Cariacica. Segundo o pai do jovem, Clérison de Oliveira, o adolescente foi até a Ilha da Pólvora com amigos para nadar e, assim que eles chegaram no local, o jovem retirou o colete, mergulhou e não voltou mais. O corpo de bombeiros foi acionado no final da tarde de ontem e uma equipe de mergulho fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o jovem. Os trabalhos continuam hoje até às sete da noite. E para finalizar, foi lançada hoje a campanha da Fraternidade 2019, que na Arquidiocese de Vitória acontece neste primeiro domingo de quaresma. O tema deste ano é Fraternidade e Políticas Públicas, com o lema Serás Libertado pelo Direito e pela Justiça. O objetivo é chamar a atenção dos cristãos para o tema das políticas públicas, ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e outras leis. Boa, Adriana, essas foram as notícias direto da redação desta sexta. Eu volto com você aí no estúdio. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o pagamento do FGTS para as famílias vítimas da chuva em Vila Velha. E tem ainda as dicas da Agenda Cultural para você programar o seu final de semana. Então não sai daí que o link Espírito Santo volta já. Música Moradores de Vila Velha atingidos pelas chuvas do ano passado terão direito a receber o FGTS. Só que a procura foi muito maior do que se esperava. Quem tem as informações para a gente é o Vitor Zucolotti. Vitor. Olá, Adriana, todos que nos acompanham. É isso mesmo. A Caixa liberou o FGTS para alguns moradores de Vila Velha em áreas que foram atingidas pelas chuvas. Eu estou aqui com o Augusto Madeira. Ele é assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha. Vai explicar para a gente. Augusto, quantas ruas aí, né, que o morador que está nesse local pode pedir o FGTS? São quase 300 ruas que foram listadas pela Defesa Civil em conjunto com a Caixa Econômica Federal, os gestores do FGTS aqui no Espírito Santo. E essas ruas constam numa lista que consta no site da Prefeitura. As pessoas que vêm aqui, que querem ter seu benefício, tem que ver se a rua e o número da sua casa foi contemplado. É só olhar no site da Prefeitura que tem esse link lá e nós temos a listagem aqui também. Pois é, essas ruas foram escolhidas, elas foram analisadas a partir de que... Qual critério foi utilizado? Porque algumas ruas, por exemplo, tem uma rua que o morador pode pedir o FGTS, mas uma outra rua vizinha ou mais à frente, na esquina, não pode. O que aconteceu? O que vocês levaram em critério para poder analisar a liberação? Olha, cada chuva na chuva tem critérios diferentes. Aqui, na Grande Cobilândia, nessa última chuva de novembro, foi o grande problema que teve em Vila Velha. Juntou maré diferente, maré alta, uma água que provavelmente veio de outra cidade para cá, devido a Leste-Oeste, a construção da Leste-Oeste. Enfim, são questões técnicas que colocaram muita água nessa região e um problema de saída do Rio Aribiri, no canal do Aribiri. Então, a maior parte do problema está aqui. Nós conseguimos encaixar mais algumas ruas, mais alguns bairros, mas não dá para graciar todo mundo. Cada chuva é uma chuva, o cheiro de 2003 é diferente. Então, essas pessoas, usamos o critério de que as pessoas que haviam ligado para a Defesa Civil, que pediram algum registro de ocorrência, algum tipo de socorro, basicamente, o que aconteceu de grosso foi aqui na região da Grande Cobilândia. Entendi. No caso, quantas pessoas, mais ou menos, elas provavelmente serão contempladas aí com o FGTS? Provavelmente, é uma faixa estimativa nossa da Caixa, na faixa de 8 mil pessoas. É uma injeção de recursos bastante grande, não só na cidade, mas, principalmente, na região da Grande Cobilândia, que é a maior parte da pessoa. O comércio, além das pessoas, as pessoas jurídicas também foram bastante danificadas. E eu acredito que vai entrar um bom recurso aqui para ajudar bastante, não só o comércio do bairro, mas a toda a cidade. Bom, vamos falar, então, dos postos onde as pessoas podem vir fazer o requerimento do FGTS. Quais os locais? A gente está aqui em um deles, que é um clube aqui em Cobilândia. Exato. Nós conseguimos um espaço bastante espaçoso aqui em Cobilândia, até que agradecer a Associação dos Empregados da SESAM, que cedeu gratuitamente para a gente. Tem espaço, tem cadeira, tem banheiro, tem tudo. O pessoal está confortável aqui. Naturalmente, não é tão confortável como estar em casa, porque você tem que enfrentar uma fila. Mas, infelizmente, essa quantidade de pessoas, a gente tem que ter algum tempo de espera para esse atendimento. E o outro ponto? O outro ponto é a nossa base, lá na Avenida Champanhar, em frente ao Colégio Marista. O que eu tenho que fazer? O pessoal que está em casa verificou, olhou no site, eu posto, eu tenho direito? O que eu tenho que trazer aqui para poder ter esse direito da entrada? Certo. Confirmou que o seu endereço está na lista, a pessoa tem que se dirigir até aqui, trazendo a carteira de trabalho para a gente ver o número de PIS do NIS, os documentos pessoais, e comprovante de residência, comprovar que reside naquele endereço. E o atendimento vai até que dia e de que horário a que horário o morador pode vir aqui? Nós vamos atender aqui das 8h até as 18h. A partir das 15h, a gente fecha, porque o carimbo nosso, a nossa declaração tem a data do dia e precisa ser entregue no banco. 15h a gente encerra um dia e começa aqui no outro dia, como se fosse um expediente bancário, já com a data do dia seguinte. Nós vamos até o dia 15, que é a próxima sexta-feira. Não deixe para o final, não deixe para o final, porque não tem prorrogação e a caixa só paga até o dia 18, depois não tem mais jeito. A legislação termina no dia 18. Chegar cedo aqui, umas 8h por aí, já está aberto? 8h a gente está aqui, já começa a distribuir a senha. Não precisa chegar de madrugada, porque a senha vai ser distribuída, as pessoas vão vir cá para dentro, sair do sol, tem algum conforto, tem cadeiras aqui para a gente sentar, umas 200 cadeiras, dá para, com certo conforto, ser atendido. Entendi. No caso, se eu não for... Estou aqui hoje, não consegui ser atendido até as 3h. Tenho certeza que vou conseguir ser atendido no dia seguinte? Vai ter um limite nosso, talvez 700 pessoas, nós estamos tentando traçar isso aqui dentro ainda, talvez 700 pessoas, porque a gente também tem um limite de atendimento, humanamente possível, né? Mas hoje a gente está com o dobro das pessoas de atendimento lá dentro. Ontem a gente trabalhou com 8, 9 pessoas, estamos com 15, 16, né? Tem bastante pessoas lá dentro, tem bastante pessoas no apoio aqui fora. Está bem diferente de ontem, está muito mais rápido. Obrigado, então, Augusto. Ele que é assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha. Então, Adriana, essas foram as informações aí para quem precisa, quem é de Vila Velha e pode retirar o FGTS aí, nas áreas que foram atingidas pela chuva. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Vitor. Bom, agora a gente muda de assunto, final de semana está aí e você já se programou. Aqui na Grande Vitória tem muitas opções para você e a sua família se divertirem. Está na hora das nossas dicas da Agenda Cultural com o Rodrigo Schroeder. Sejam muito bem-vindos à nossa agenda. Estou chegando com as opções para o fim de semana. E a gente começa com os destaques do cinema. Entre as estréias está o filme Capitã Marvel, que conta a história de uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha superpoder. Eu não vou lutar com a sua guerra. Eu vou terminar. Simão, lembra da gente? Alícia, esquece o passado. Eu estou neutra. O suspense nacional Albatross conta a história de um fotógrafo que durante uma viagem a Jerusalém acaba registrando um atentado terrorista, o que lhe torna mundialmente famoso. Mas ao mesmo tempo, surgem críticas negativas por ele ter fotografado ao invés de tentar evitar a tragédia. O documentário Diários de Classe mostra os desafios de três mulheres que têm em comum o desejo de melhorar de vida por meio do estudo. O romance Guerra Fria retrata a Polônia estalinista e a Paris boêmia dos anos 50. É nesse clima que um músico amante da liberdade e uma jovem cantora com histórias e temperamentos completamente diferentes vivem um amor impossível. Já teve a sensação de que o Parque dos Sonhos existe? E ele pode existir. Você pode criar tudo o que você imaginar. Na animação O Parque dos Sonhos, a jovem otimista e sonhadora June encontra escondido numa floresta um parque de diversões. Corre! Tem um humano dentro do parque! Na Netflix também tem estreias. Eu estava pensando em fazer uma viagem. Então você vai pegar o ônibus sem saber para onde vai? Tem que ter alguma coisa boa para mim por aí. Juanita conta a história de uma mãe de três filhos já adultos que procura sair da rotina do caos urbano que impera no local onde vive. Cansada e determinada a mudar, ela faz uma longa viagem de ônibus até a montanha na intenção de se reinventar. Se eu me esforçar, eu tenho chance de ganhar como revelação do ano. Outra opção é o filme Andar, Montar, Rodeio, a virada de Amberley. Mesmo após sofrer um terrível acidente de carro que a deixa paraplégica, a jovem não desiste de seu maior sonho, se tornar a maior campeã de rodeios do país. Eu aprendi que nós nem sempre escolhemos o que vai acontecer com a gente, mas nós podemos escolher como reachar. Do cinema, agora a gente fala dos blocos de carnaval que mesmo depois da data oficial, ainda tem opções para você curtir a folia aqui em Vitória. O bloco Costelão sai no sábado a partir da 1h30 da tarde na Avenida Oswaldo Horta, em Jardim Camburi. O bloco Reciclagem sai da Praça Antônio Trajano dos Santos, no bairro Caratuíra, a partir das 4h da tarde. E no centro de Vitória tem o bloco dos Trouxas, na Praça Costa Pereira, às 7h da noite. Domingo tem o bloco Tipego Lá Fora, em Jardim Camburi, com saída a 1h da tarde da rua Arnovo Barbosa dos Santos. Em Nova Palestina, às 3h da tarde, tem o bloco da Pelada, com saída da rua do Pedestre. Também às 3h da tarde, no centro de Vitória, com saída da rua Maria Saraiva, tem o bloco Pra Cabar. E para encerrar, eu falo dos eventos. No Vitrine Music Bar em Vila Velha, nesta sexta, o agito fica por conta de Pedro e Lucas e Léo Lima, a partir das 9h da noite. Já o embrasado, em Vitória, recebe o bloco Namoro, mas, no caso, no sábado, às 6h da noite. E no domingo, a partir das 5h da tarde, tem a apresentação do grupo Pique Novo, no Botequim do Selim, em Vila Velha. Por hoje é só. Eu volto na semana que vem com mais opções para você curtir o fim de semana. Se você quiser rever a nossa agenda, basta acessar simnoticias.com.br barra agitossim. Eu te espero. Até lá. O link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta tem a esquina da Record News. Não sai daí que a gente volta já. Toda sexta-feira, como você já sabe, tem música aqui no nosso link. É dia da nossa esquina da Record News. E para a gente já começar a entrar no clima do final de semana, o Rodrigo Schreiber recebe hoje a banda Come Chão. É com você, Rodrigo. E vê se para de charminho Que esse teu jeitinho me enlouquece Se eu te pegar de jeito Eu juro você não esquece E aí quero ver Você enlouquecer E ficar doidinha Vai ser assim hoje, ó E vê se para de charminho Que esse teu jeitinho me enlouquece Se eu te pegar pegou Eu juro você não esquece E aí quero ver Você enlouquecer E ficar doidinha para me ter Ficar doidinha para me ter Aí sim, hein? Danielzão, Danielzão! Sejam muito bem-vindos à esquina da Record News. Hoje a gente começou bastante animado aqui com os meninos do Come Chão. Sejam bem-vindos, meninos. Hoje eu estou aqui com Jales, Vitor e Igor. Isso, mais conhecido como Conrado. Então a galera que está em casa também, da banda, que não dá no estúdio, né? Então a gente trouxe o mais bonito, pelo menos o mais bonito. Aí os caras vão ficar tristes, hein? Se falar um negócio de Deus. Meninos. Um abraço para toda a nossa equipe aí. Um abraço, galera que não veio. Meninos estão aqui com a gente. Fala para a gente desses últimos lançamentos. Vocês já existem desde 2000, né? Já passaram por diversas fases. Muita gente deve ter entrado e saído. Tem um antes de Cristo, depois de Cristo. O nosso é antes do cabelo e depois do cabelo. A fase mais marcante é quando já lentei a cabelo. Então, já estamos em estúdio já finalizando. As edições de áudio e vírus. Inclusive o Vitor que edita o nosso vírus. Está vindo aí o nosso DVD. O DVD Comichão à Vontade. Um DVD mais a nossa cara. Né, Jales? E a gente está muito feliz. Se for a nossa cara, vai o café, né? Ah, depende. Se tiver os seus olhos. E tem participação. Caramba, hein, senhor? Ah, você é meu irmão, pô. E tem participação de outros artistas caprichabas, né? Tem a participação do nosso amigo Felipe Fantin. Parceiro, gente boa demais. Inclusive vai estar gravando o DVD dele também esse ano. Isso. Enquanto o nosso DVD não sai, você pode conferir também nas nossas redes sociais. Os nossos videoclipes, né? Tem videoclip com participação do Alemão do Forró. E do Filipe Fantin. Tem videoclip da música Tão Bela, que é uma homenagem para as mulheres. E tem uma diversidade de mulheres lindas caprichabas. Essa música do Filipe Fantin e o Alemão do Forró está tudo liberado, né? Isso, está tudo liberado. Isso aqui é um cara atualizado. Está tudo liberado, está esquematizado. Hoje eu vou botar meu porta-mala pra adorar. Cerveja eu pus pra gelar, chama geral. Que a pegada aqui é diferente, é internacional. Está tudo liberado, está esquematizado. Hoje eu vou botar meu porta-mala pra adorar. Cerveja eu pus pra gelar, chama geral. Que a pegada aqui é diferente, é internacional. Internacional, né? Meninos, como é que vocês avaliam, né? Primeiro, essa questão das parcerias. E depois, como é que vocês definem o ritmo de vocês hoje? Já vi que tem aí nessa, né? Uma puxadinha pro funk. A música hoje, nos ritmos não estão puros mais, né? Os ritmos se misturam. O Brasil em si é um país da diversidade. O nosso som, a nossa vertente, é uma vertente de... A nossa raiz é uma raiz de forró. Com vertente de sertanejo, né? A gente leva pro lado da vaneira. O show em si a gente toca também outras canções de Charlie Brown. A gente toca o Rapa. Mas o nosso som é levado do forró com vertente de sertanejo, entre outros ritmos também. Na verdade, o que acontece é que a gente, assim, nós somos muito ecléticos. O nosso gosto musical, ele é muito abrangente. Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa essência, que é o forró, e a gente traz outros ritmos do nosso gosto, da nossa vontade. A gente mescla e isso é o comichão. É um forró diferenciado. O que é que tem de diferente no show de vocês, assim, que fogem um pouquinho do ritmo que vocês costumam tocar? Então, geralmente, quando a gente, quando vão no show do comichão, as pessoas vão pensando que é só aquele forrózinho de dança dois e tal, não sei o que, não. Na verdade, o show do comichão é um show que é pra cima. Ninguém consegue ficar parado. Se você vai, você vai pular, você vai... É fazer o entretenimento junto ao público que tá lá. Então, a gente quer que as pessoas, elas dancem, elas se divirtam, elas beijem na boca. E o comichão é isso. O comichão leva tudo isso dentro de um show, leva emoção, leva energia. E a gente faz o nosso som, que é o som do comichão, que é essa batida de forró com o sertanejo. E a gente mistura axé também no final do show, então é bem bacana. Tem alguma antiga que vocês não podem deixar de cantar? Ou algum ritmo de vocês ou de alguém? Então, essa daqui, na verdade, foi a virada da banda, né? Foi quando a gente passou a ser conhecido no Espírito Santo inteiro e fora do Espírito Santo, que é a música Charminho, que foi gravada no nosso DVD, Ao Vivo na Ilha, em 2012. E nos levou pra Minas Gerais inteira. A gente tocou Vale do Aço, região leste de Minas, entre outros lugares de Minas Gerais, através da música Charminho, que graças a Deus a gente tem um mercado muito bacana em Minas Gerais. Mas a gente sempre volta pra nossa casa, que é o nosso Espírito Santo, a casa que a gente ama. Charminho foi essa música que a gente tocou na introdução, logo que abriu o programa. Você falou de axé, tem alguma música que vocês tocam? Dá uma palhinha pra gente, então, por favor. A gente faz Pequena Eva, né? Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Assim vem. E é o fim da aventura humana na terra. E aí vai, e aí a gente toca depois o praieiro, toca entre outras canções, peguei o cara do violão. O cara bom é bom, é bom, né? Quem sabe faz ao vivo, né? É isso mesmo. É porque é guitarrista, na hora que você começou a tocar, você já tava soando, né? Fala pra gente, as redes sociais, como é que a galera tá em contato com vocês. Então, já pode procurar no nosso canal no youtube.com.br Banda Comichão, também no nosso Spotify, o Banda Comichão. No nosso Instagram, arroba Banda Comichão. No Twitter, arroba Comichão Oficial. Ou no nosso facebook.com.br Banda Comichão. Faz o seguinte, entra no Google, procura lá. Banda Comichão, com CH. Aí você vai conseguir encontrar a gente. E a internet é um grande lugar pra vocês divulgarem a música de vocês. Com certeza. É um grande parceiro nosso, a internet. É, nós, além da Record News, que sempre abre as portas pra gente, pra poder tá vindo aqui divulgar o nosso trabalho, a gente também tem esse meio de divulgação, que é a internet, que é onde a gente consegue abrangir um público nacional e internacional. Graças a Deus, a gente recebe vários snaps de pessoas na Europa, nos Estados Unidos. Que legal. Assistindo nossos vídeos, ouvindo nossas músicas. Postando nossas coisas, a gente reposta. Pra gente é muito gratificante. E quem quiser repostar também essa entrevista, nós vamos repostar. Inclusive, a Record News vai repostar também. Vou agradecer aqui ao Jales, o Vitor e o Igor. Meninos, muito obrigado mais uma vez por terem vindo aqui. A gente agradece demais. Pra você de casa, um ótimo fim de semana. Eu vou terminar aqui com mais música com os meninos. Toca a saideira aí pra gente. A nova do DVD. Essa nova, hein? Eu já fiquei com a tua amiga, mas isso já faz um tempo. Foi coisa de momento, coisa de momento. Eu já fiquei com a tua amiga, mas isso tem nada a ver. Agora eu quero, agora eu quero só você. Só você, só você, só você, só você. Olha a sua história. Se não contar pra ela, ela nunca vai saber. Só você, só você, só você, só você. Vou te pegar de jeito, você não vai se arrepender. Esquina, tamo junto! O link agora vai pra mais um intervalo rapidinho e na volta você confere as notícias de outras regiões do Estado nesta sexta-feira. A gente volta já. Link de volta e agora a gente faz o nosso Giro pelo Estado com mais notícias desta sexta-feira. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com os destaques de Linhares e região no nosso Giro pelo Estado no Link Espírito Santo de hoje. Três pessoas ficaram feridas numa batida envolvendo duas motos numa estrada rural na região do Guaxa, interior de Linhares. As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e levadas para o Hospital Geral. Um dos feridos teve fratura exposta. A batida aconteceu numa curva da estrada de terra que dá acesso ao chamado córrego tombador. As condições da estrada são boas e o tempo estava firme na hora do acidente. A suspeita de que os condutores estavam bem acima da velocidade, que em vias rurais, como já sabemos, é de 60 km por hora. Quatro pessoas também ficaram feridas em outro acidente, este na rodovia BR-101, no quilômetro 145, no perímetro urbano aqui de Linhares. A batida envolveu uma carreta e dois carros de passeio. Três das vítimas estavam neste Fiat Palio Vermelho e no Santana estava apenas o condutor, apenas o motorista. Testemunhas disseram que a carreta teria dado uma fechada no Palio, que acabou atingindo o Santana. Por sorte, não houve feridos graves. O trânsito ficou lento na região, até a retirada dos dois automóveis atingidos. Há relatos de que o motorista da carreta teria se evadido, ou seja, fugido do local do acidente, no sentido Soretama. A Polícia Rodoviária Federal não deu informações se conseguiu localizar o condutor da carreta. E o Dia Internacional da Mulher foi celebrado com um evento organizado pelo CREAS de Linhares. Este evento aconteceu no Centro Cultural Nícia Avanza, na Praça 22 de agosto. A violência doméstica foi um dos assuntos debatidos. O encontro reuniu mulheres atendidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e dos CREAS de Linhares. Durante o evento foram apresentados os dados alarmantes da violência doméstica contra a mulher. Um dos palestrantes convidados foi o promotor de justiça responsável pelo atendimento às mulheres vítimas da violência em Linhares. Ele falou sobre a demanda atendida pelo Ministério Público Estadual. Tem crescido bastante os fatos registrados e isso significa que a mulher está cada vez mais consciente de que deve denunciar. Porque só denunciando ela vai propiciar a conscientização dos agressores no âmbito da família de que esse não é o caminho. Acostumada a prestar auxílio jurídico às mulheres violentadas, esta advogada lembrou o encorajamento que muitas delas têm tido para superar relacionamentos opressivos. Elas quando chegam a procurar esses órgãos elas já estão no caminho da recuperação. Porque lá elas são recebidas e são encorajadas, são orientadas. Eu faço parte do setor jurídico, no caso no CREAS, e muitas vezes elas chegam lá amedrontadas, com medo. Muito abaladas. Muito abaladas. E a gente encoraja, a gente encaminha a delegacia da mulher, encaminha a defensoria pública e a partir daí elas conseguem alcançar o objetivo, que é se livrar da violência. Mas o evento também falou de coisa boa. A inserção da mulher no mercado de trabalho e o empoderamento feminino também foram debatidos. Uma psicóloga falou sobre os anseios das mulheres na sociedade moderna. Hoje elas têm o conhecimento de que elas são especiais, que elas são importantes, que elas podem superar as violências, não só as violências, mas elas podem alcançar hoje em todas as áreas da vida delas. Basta elas quererem, né? Correr atrás, né? Buscar ajuda quando necessário. E estamos aí, né? Mulheres é todos os dias, né? É na luta, na batalha, lutando, em todos os momentos. Além de palestras, houve ainda relatos de mulheres que com esforço conseguiram se livrar da violência doméstica. Ao final do encontro, aconteceu um café da tarde e sorteio de brindes. A gente tem a história da mulher que já conquistou muitas coisas, muitos espaços, né? Se a gente voltar lá atrás, a questão do voto, a questão de ter uma voz na sociedade, o trabalho, mesmo ainda a gente vendo que existe uma desigualdade, às vezes salarial, mas a mulher já ocupa cargos hoje que antes eram só ocupados por homens. Então, a gente tem, sim, avanços, mas que precisa ainda muito ser melhorado. Parabéns a todas as mulheres capixabas, né? Pelo Dia Internacional da Mulher. Agora a gente segue para São Gabriel da Palha. Olá, aqui em São Gabriel nós conhecemos um jovem que pratica montaria em touros e sonha ser um peão de rodeio. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa história do Pietro Espanhol, que hoje é uma promessa para o esporte. Pietro Espanhol mora em São Gabriel, tem 21 anos e hoje tem um futuro promissor no mundo dos rodeios por todo o Brasil. De família humilde, Pietro cresceu ouvindo as histórias do pai, que era tropeiro e fazia um manejo de gado. E por esse motivo, a paixão pela montaria de touros ganhou força e hoje ele luta pelo sonho de se tornar um profissional de rodeios. Ele contou um pouco dessa história que começou quando ele ainda era criança. É uma tradição que vem de família. Meu pai era tropeiro, puxava gado de Vitória para Nanuque, de Papê do Canário. E eu sempre fui vendo ele contando aquelas histórias dele, fui andando mais ele junto, aquela vivência na fazenda. A gente morava em fazenda e sempre tive aquela rotina de gado, cavalgada, cavalo. E eu sempre quis ser um peão profissional. Como todo atleta, as dificuldades sempre existem. A falta de apoio e de patrocínio tornam ainda mais complicada a permanência no esporte, já que as despesas com viagens e hospedagens para disputar as etapas em outras cidades são altas. Ainda assim, Pietro se mantém focado e não pretende desistir do objetivo. Minha maior dificuldade hoje é a falta de patrocínio. A gente não tem muito apoio aqui na cidade. Mas, mesmo assim, a gente vai correndo atrás, tentando, porque montar em boi não é um esporte muito favorável, como diz o outro. É fácil, é muita dificuldade. A gente tem que ser muito forte mesmo para continuar na carreira, porque senão a gente até desiste. O empenho e disciplina do Pietro Espanhol chamam a atenção. Nos fundos de um quintal, ele montou uma pequena arena de treinos, onde pratica os movimentos em touros de verdade. Quando não está treinando nesse local, ele improvisa e treina em casa mesmo, usando um latão de ferro que ele mesmo montou para se exercitar e manter o condicionamento físico em dia, já que o esporte, além de arriscado, exige bastante dos atletas. Esse latão aqui eu fiz ele com a mola de trator e ele simula bem os pulos do animal, entendeu? Praticamente, é 100% um pulo do animal. Quando eu estou sem treinar mesmo em touros, eu procuro montar bem no latão, que é um exercício físico muito bom para todo competidor que monta. A maioria dos competidores tem um latão desse em casa. Nas horas vagas, ele usa os outros talentos que tem como artesão e produz fivelas, cintos personalizados e faz o reparo em celas para montaria. Tudo manualmente. Uma habilidade que ajuda a complementar a renda. Pietro falou ainda sobre os próximos objetivos e o que vem pela frente. Eu acho que é o sonho de todo competidor montar na arena de barretos. Conseguir uma oportunidade lá. Dia 5, 6 e 7 agora de abril, eu vou estar participando da etapa lá, classificatória para a Liga Nacional, que é um rodeio que tem dentro de barretos. E eu estou bem focado para ir nesse rodeio, estou bem treinado também. Espero que vai dar tudo certo. E eu estou bem preparado para ir nesse rodeio, porque eu acho que é o sonho de todo competidor montar em barretos. e não só em barretos, que em barretos você consegue vaga para ir fora do Brasil e por aí vai. Eu acho que é o sonho de todo competidor. Lembrando que dia 5, 6 e 7 de abril, ele participará do rodeio de Porto Belo em Cariacica, disputando uma vaga para a Liga Nacional, que acontecerá em Barretos. Então fica aí a nossa torcida para o Pietro Espanhol. Essas foram as notícias aqui de São Gabriel. Siga agora com mais informações de Colatina. Olá, boa noite. Para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Vamos mostrar como foi a posse da nova diretoria da ACEDIC que aconteceu ontem à noite. Com 22 anos de atuação, a Associação Empresarial de Colatina e Região vem cumprindo seu papel como aglutinadora de lideranças dos diversos setores produtivos, colaborando assim com o debate de ideias na base de soluções para o efetivo crescimento econômico e social do município colatinense e de cidades vizinhas. O novo presidente da entidade passa a ser Dionísio Boschetti. A cerimônia aconteceu no auditório do SESI Senai em Colatina. Várias autoridades políticas e lideranças empresariais estiveram presentes. Adalto Ferreira Lemos Filho deixou cargo de presidente depois de dois anos. Em seu discurso, enfatizou o papel da instituição em definir e reivindicar prioridades para o desenvolvimento da região. Quem assume como presidente para o Bienio 2019-2021 é o médico e empresário Dionísio Roque Boschetti Jr. A associação foi fundada em 11 de novembro de 1996 com o propósito de promover o desenvolvimento regional. A SEDIC, Associação Empresarial de Colatina e Região, como o próprio nome diz, essa é uma instituição voltada para o desenvolvimento econômico não só no município colatinense, mas de cidades também no entorno. Aqui no evento de hoje, vários prefeitos e vereadores de outras cidades estiveram presentes, aumentando a responsabilidade do Dionísio Boschetti, novo presidente que assume essa associação. Colatina é um polo regional. Quer queira ou quer não, Justiriano de Melle Silva já falava que tudo passa por Colatina. Então, nós temos uma função importante no nosso desenvolvimento de Colatina, mas também temos importante nas regiões circunvizinhas. É importante desenvolver São Roque, é importante desenvolver Pancas, é importante desenvolver Marilândia, Baixo Mandu. Nós temos essa responsabilidade para trabalhar também com as lideranças locais para que essas cidades também tenham a sua pujância, que também tenham o seu local, que tenham os seus investimentos, porque desenvolvendo elas, Colatina também será desenvolvida. Quem esteve presente também foi o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Em sua fala, afirmou que a parceria com o Estado trará frutos para toda a região e que a ACEDIC se tornou uma tradicional entidade, não só em Colatina, mas para todo o entorno. A ACEDIC já virou uma tradicional entidade que movimenta não só Colatina, mas toda a região. Já tem o histórico, já tem anos de trabalho prestado, pessoas com muita representatividade à frente da entidade. Então é bom estar aqui como governador, prestigiando a entidade, porque o nosso desejo é a gente trabalhar juntos. E quando a gente produz juntos, a ACEDIC vai ajudar a gente a definir as prioridades da região, para que nós colaboremos no desenvolvimento da região noroeste. O momento marcante da cerimônia foi a assinatura do termo de posse durante a passagem do cargo. Várias lideranças políticas que estiveram presentes enalteceram a importância da ACEDIC para o desenvolvimento econômico de Colatina e região. Eu tenho certeza que sempre contribuiu, mas agora tem uma chance de fazer muito mais entregas para a nossa cidade de Colatina e para o nosso povo colatinense. É conversar com aqueles que geram renda, que geram emprego, para discutir os planos para o futuro de Colatina da região e do Espírito Santo. Otimismo, motivação e entusiasmo. Eu tenho certeza que não vai faltar para o doutor Dionísio. No fim do evento, os convidados foram agraciados com a palestra proferida pelo governador Renato Casagrande com o tema Hora de Crescer, o Espírito Santo e o novo cenário anunciado para a economia brasileira e perspectivas para o desenvolvimento regional. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. As estátuas na estrada do mosteiro dão boas-vindas aos visitantes. O silêncio no Morro da Vargem, em Ibirassu, norte do Espírito Santo, é quebrado pelo som do sino. Aqui o tempo é contado pelas badaladas do sino. Elas são um convite para a meditação, que começa bem cedo, logo nos primeiros raios de sol. E esse ritual se repete durante todo o dia. O corpo, para se fortalecer, precisa de movimento, de ação. E a mente funciona de maneira contrária. Para a musculatura da mente se fortalecer, a gente precisa praticar a não-ação. Além de trabalhar a nossa saúde mental, trabalha com a nossa concentração, com a nossa plena atenção, e, obviamente, nos permite ter uma qualidade maior nas nossas ações no dia a dia. A arquitetura aqui impressiona. Um conjunto de templos forma o coração do mosteiro. E todo o trabalho dos monges tem como foco o desenvolvimento humano. Nosso foco no mosteiro é fazer com que o ser humano se torne uma pessoa melhor, independentemente da sua religião, tendo religião ou não. Então, o católico vem para cá e ele sai mais católico. O evangélico vem para cá e ele sai mais evangélico. E o ateu vem para cá e sai um ser humano melhor também. Eu vim nesse sentido, de buscar o meu auto-aperfeiçoamento, o meu autoconhecimento, o meu amor próprio. Praticar essa generosidade comigo mesmo e, consequentemente, com o outro. Eu quero me tornar um ser melhor para poder ser um ser melhor para o outro também. Essa é a minha busca. Outra curiosidade do mosteiro Zen de Ibirassu são os portais. No total, 108. Simbolizam as virtudes do homem. O mosteiro Zen existe há 45 anos e conta com 50 ordenados que recebem todos os visitantes e também tomam conta de toda a estrutura do espaço. O mosteiro fica dentro de uma reserva de Mata Atlântica, a 470 metros de altitude. A paisagem aqui é de tirar o fôlego. Um presente a mais para os visitantes. Refletir mais, me desconectar, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade com tantos estímulos. A gente está sempre conectado. É WhatsApp, e-mail, trabalho, família, amigos. E é difícil você tirar um tempo que você possa se aproximar de fato da natureza, dos sons da natureza, observar o céu, que da cidade você não consegue ver com as estrelas. Então, assim, aqui é um reduto muito especial para você realmente, é aquele encontro consigo mesmo, né? E uma boa oportunidade de conhecer o mosteiro e seus costumes são os retiros, que acontecem principalmente nos feriados. E vem gente de todo o país. Eu sou do Pará, e como no Pará não tem nenhum centro, nenhum local de prática do Zen Budismo, eu viajo para diferentes locais do Brasil para poder praticar. A terceira vez que eu venho aqui é um local que tem uma estrutura perfeita, é um local maravilhoso, em cima de uma montanha, dentro de uma área de proteção ambiental, de Mata Atlântica. E por incrível que pareça, a maioria dos praticantes que vêm para cá participar dessa vivência conosco não pertencem ao Espírito Santo, são pessoas de outros estados do Brasil. Então, são pessoas que, obviamente, têm um custo maior para chegar até aqui, porque têm que tomar avião, gastam mais tempo com transporte e tudo mais, e acabam compondo a maior parte dos praticantes que vêm para cá ter essa vivência conosco. Então, a pergunta que fica também é por que o povo do Espírito Santo que está aqui do lado não está conseguindo ver, talvez, o valor do mosteiro a ponto de compor, quem sabe, um dia a maioria dos praticantes aqui nos retimos. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo e a gente continua o nosso giro de notícias falando do Dia Internacional da Mulher, só que aqui em Cachoeiro, é que as mulheres puderam aproveitar vários serviços oferecidos em uma ação no centro da cidade hoje pela manhã. A Praça Jerônimo Monteiro se tornou uma praça de eventos e ficou lotada. As mulheres aproveitaram os vários serviços de saúde, aferição de pressão, glicemia, teste rápido, atualização do cartão de vacina. A Dona Maria gostou da ideia. Muito legal. A gente está precisando disso, porque a saúde está muito difícil. A Dona Marinês soube da ação pela internet e chegou cedo. Para participar também, que a saúde internacional da mulher é muito importante para nós, né? Então, por isso que eu vim. A gente traz esse evento aqui em Cachoeiro para valorizar e trazer o serviço mais próximo da população, hoje em especial as mulheres. Além dos atendimentos na área da saúde, as mulheres participaram de várias atividades. Teve apresentação de coral. Participaram também de palestras e várias atividades culturais. A melhor idade trouxe a dança. Não é uma data ainda a ser comemorada, né? Porque nesses últimos dias, por exemplo, quantas tragédias contra a violência contra a mulher, né? Então, é um incentivo a mais. É mais uma conscientização através da dança que os idosos da vovó Matilde vêm apresentar aqui. Projetos sociais levaram roda de conversa e artesanato para um dia tão especial. Dia Internacional da Mulher, ele existe para nos lembrar de nossa humanidade, para nos lembrar que todas as conquistas que tivemos ainda é muito pouco. É um dia de luta, porque toda mulher é guerreira. O Dia Internacional da Mulher foi designado pelas Nações Unidas na década de 70 para lembrar as conquistas sociais, econômicas e políticas das mulheres. Mas, em meio a tanta comemoração num dia tão especial para o sexo feminino, as festividades têm um tom de alerta. Após a abertura oficial do evento, as principais autoridades trouxeram à tona fatos alarmantes sobre a violência contra a mulher, que vem crescendo muito nos últimos tempos. Nós estamos vendo a cada dia a violência aumentando, o desrespeito às mulheres cada vez cresce mais. Então, eu acho que hoje não é dia de comemorar, é dia da gente se manifestar contra o que está acontecendo. Os abusos de respeito à mulher estão num padrão inadmissível. Para a delegada responsável pela Delegacia da Mulher em Cachoeiro, é preciso se encorajar mediante a agressão desde a primeira ameaça de violência na relação e denunciar. É triste ver que nessa Semana do Dia Internacional da Mulher, que é um dia tão bom para a mulher ser valorizada, ser respeitada, estamos vendo o aumento da intolerância. As pessoas estão intolerantes, elas não estão tendo mais amor ao próximo, não estão tendo respeito. A falta de respeito ao próximo está muito grande. Então, hoje, apesar disso tudo que está ocorrendo, homenagear as mulheres é uma forma também de fortalecê-las para que elas denunciem, que elas não se calem diante de qualquer tipo de violência. Bom, e lembrando que daqui a pouco, às 7h15 da noite, será dada a largada para a terceira corrida das mulheres que vão percorrer cinco quilômetros a partir do centro da cidade. Bem, parabéns aí a todas as mulheres e de Cachoeiro de Itapemirim, nós voltamos à vitória. Bom, e com essas notícias, a gente encerra o Link Espírito Santo de hoje a todas as mulheres. Um feliz Dia Internacional da Mulher, um ótimo final de semana para todo mundo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Eu te espero. Record News, informação para você crescer. O que é 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 que é